Repara bem no olho dessa rã enquanto ela come. As rãs fecham os olhos na hora da alimentação para conseguir engolir seu alimento. Então com o globo ocular delas, elas empurram o alimento para dentro e assim elas conseguem comer. Muito legal, né? Isso acontece porque o pálato delas é mole.